Ótimo, eu não tenho nada aqui. Cara, pior que eu acho que eu não tenho nada a partir dessa. Não, eu nem quero, só tô vendo. Não quero ganhar o Prime Stead. A não ser que você trouxe dois cartões aí, daí eu pego um e já tiro. Eu tô com um, né? Ah, então só vou ficar vendo. Bom, agora o bom é que não tem que se preocupar tanto, né? É só. Tô com o cu na mão aqui, Regis. Você não sabe eu. Tipo, eu tô aqui assistindo, sem arma na mão. Cara, eu tô deitado, velho. É? Eu tô deitado no chão, tô me esgueirando aqui, velho. Que nem um lixo. Ó, tá parecendo que não tem ninguém. É. É lá naqueles computador lá, doido, lá? É naquela... É naquela sala que vai pro lado, saca? É, não sei explicar, mano. Não, acho que não tem ninguém mesmo, mano. Tá aqui, ó. Tá aqui, ó. Meu computador aqui, ó. Tá vendo? Cara, como é que eu coloco na minha mão essa porra aqui? Tira a arma, guarda a arma. Guarda a arma. Isso. Vai no inventário e coloca na sua mão. Tá aqui. Aí eu venho aqui, insert. Isso, dá com... Aí. Só que tá vendo que tem esses estágios aí, ó. Sim, sim. Tem que ficar esperando, né? É, porque entre um e outro, às vezes ele trava. Mano, fica meio esperto que... Não, eu vou ficar aqui, ó. Eu deduro aqui, se aparecer alguém. Nossa. Tem um cara, tem um cara, tem um cara, tem um cara. Tem um cara, tem um cara. Morri. Ele também. Você tá com... Não, morri. Eu morri de vez. Putz. Meu, não deu tempo, velho. Tô gravando aqui, vou te mandar depois, mas... Bounty Hunker maldito. Obrigado.